E aí galera, beleza com vocês? Bom, trazendo o mod que eu disse que ia trazer essa semana Mas antes desse eu trouxe o do baú, no 30 metros Quem não viu, o link vai estar aqui na descrição e tá pra download Assim como esse vai sair hoje Antes de mostrar o mod, só algumas observações, beleza? Antes que perguntem nos comentários É aquela fusão do ATS com o ATS2 O mod, ele só tá com essa carga de 25 toneladas Porque ele vai sair a V1, beta, beleza? É beta, mas já vai sair na versão 1 A V2 ela vai sair quando o ATS2 sair a articulação No caso, quando o ATS2 atualizar pra 1.28 Eu vou tá fazendo a V2 e vai ser liberado gratuitamente igual esse Que aí vai vir com várias versões de carga Sobre o peso, é o seguinte Não sei o que aconteceu, mas quando no ATS O caminhão não quer subir com qualquer tipo de tonelada de carga Mesmo colocando todos os chassis Mesmo colocando aqueles chassis 8x4, 8x2 Com transmissão, motor, ele não tá subindo qualquer inclinação Qualquer ladeira Assim como o ATS2 Então eu coloquei 25 toneladas dessa carga Pra que vocês possam subir as ladeiras As inclinações, os murros, etc Como vocês querem chamar Porque no ATS2 ele sobe Até porque na DLC ref cargo Ele tem até 65 toneladas Então aqui ele não quer subir Então eu não sei o que é Bom, basicamente é isso O mod tá funcionando Ele não tá completo Não tá pronto na verdade Mas tá sem erro O único erro que tem é no sobre Mas mesmo assim é no sobre Não é no jogo Então não vai interferir em nada Até porque a gente não joga no sobre A gente joga no jogo Tá com animação não, desculpa Tá com articulação no dólar Articulação funcionando tudo direitinho Como tem direito Tá com o lameiro da spoiler Porque eu fiz baseado na spoiler Tem luz no lameiro E as marias acendem na letra O Ok O lameiro ele acende na luz normal Porque Tem gente que prefera andar só com o foguinho ligado Bom, basicamente é isso Então Se vocês gostaram Podem baixar A V2 vai vir mais tópica Com mais cargas E com o peso real das cargas Então eu vou aqui só Dar uma volta rápida com ele Só pra mostrar a vocês As luzes no lameiro O foguinho E fazendo uma curva Pra não ficar muito extenso Até porque vocês vieram baixar o mod E não assistiam o vídeo Então vamos lá Vou aqui fazer a curva aqui Só pra mostrar a vocês Que a articulação tá funcionando Assim como o baú Lembrem de abrir a curva E sempre fazer a curva devagar Olhando no retrovisor Ok Porque Se vocês não quiserem levar nenhuma placa Porque ele também não é muito fácil Pra quem só andava no trailer É bem diferente jogar com o rodotrem Vou dar uma parada aqui Vou mostrar a vocês as luzes aqui Vamos colocar de noite Pra poder ver direito Esses erros aqui Como vocês podem estar vendo Só Mercedes, Axel e Volvo Então não tem nada a ver com o O A granel A luz no lameiro Ela acende quando liga a luz do caminhão E o foguinho na letral Fora isso Vou voltar pro dia aqui Pra mostrar a vocês direito Tá aqui Mostrando Vou dar uma ré Porque na ré Ela Ela desalinha tudo Então vocês conseguem ver melhor Bom No baú Eu já tô conseguindo dar ré De boa Mas Em compensação No rodotrem Eu não Não tô conseguindo Na verdade eu não consegui dar uma ré Então É bem difícil o negócio Vou mostrar a vocês aí O desalinhado ali Só pra mostrar você se tá funcionando tudo direitinho E basicamente é isso Então se você gostou do mod Que é a V2 dele Comenta aí embaixo Quais os tipos de carga que você quer na V2 Se você chegou até aqui no vídeo Comenta aí qual tipo de carga você quer Curta Compartilhe Comenta aí Se inscreve no canal Porque vai vir mais mod Free Se você quer encomenda O site tá aí embaixo Beleza Até mod de encomenda já do bitrem Pra funcionar no ETS2 Você já pode fazer Porque quando lançar o ETS2 Basicamente é só Trocar de pasta mod Beleza Porque o ETS2 é a mesma A base do ETS2 Então tá no mesmo E basicamente é isso Então curta Compartilhe Não esquece de curtir também A página aí Da encomenda Se você quiser Entra em contato Agora também nós temos O WhatsApp Eu tenho um WhatsApp Só de trabalho Então se você quiser Achar mais cômodo Pode chamar lá Pelo WhatsApp O número tá aí embaixo E é isso aí galera Valeu E espero O apoio de vocês aí E não esquecem De deixar o like Nós